Ah, 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 ah Ele vive nas sombras do patrão, eu sei Ele não tem disposição, eu sei Ainda por cima quis atropelar quem não estava no assunto Vai ser triste e deprimente o fim desse mágico difunto Vai ser triste e deprimente o fim desse mágico difunto Vai ser várias caminhadas, eu já vi várias maldades O mundo tá ficando louco, cheio de perversidade Perversidade é o destino dessa nossa geração Caminhando pro infinito, lembrando do sangue bom Papaga, alma de maldoso, tem que ser apetitoso Não é porque tu tem conflito que tu vai ser criminoso Cara, sombra de bandido, pagando de apadrinhado Se liga, maluco, tá se acelerando Só vai ser mais ouro, bondido espinado Que ele vive nas sombras do patrão Eu sei, que ele não tem disposição Eu sei, anda por cima quis atropelar quem não estava no assunto Vai ser triste e deprimente o fim desse mágico difunto Vai ser triste e deprimente o fim desse mágico difunto Tá pagando de bandido, tá pensando que é alguém Mas quando tromba a maldade Quero ver só quem é quem Mas se tu quer lançar maldade O barato muda de história Tu pra mim não é ninguém Uma alma perdida não passa de história Tu sabe que é assim A vida não passa de um jogo O mundo gira em volta da maldade Esse barato ninguém é mais Continua, vai aí Tu quem sabe dá sua própria vida Mas não venha pedir a renda Quando do mal não tiver mais saída Ele vive nas sombras do patrão Eu sei, que ele não tem disposição Eu sei, anda por cima quis atropelar quem não estava no assunto Vai ser triste e deprimente o fim desse mágico difunto Vai ser triste e deprimente o fim desse mágico difunto 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 Obrigado.